Os senadores da CPI até enviaram hoje para o Supremo uma petição pedindo que Aras, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, sejam investigados por possível prevaricação depois que a PGR pediu o arquivamento de 7 das 10 apurações instauradas pela comissão contra o presidente Bolsonaro, não só contra o presidente, mas também contra aliados do Planalto. É um passo que os senadores dão. Não sei se isso tem muito de prático ou é mais simbólico no campo político mesmo de demonstrar ali uma falta de atuação do procurador. Eles estão tentando atuar porque dentro do Senado é muito difícil prosperar algum tipo de medida para retaliar a omissão do Aras e estão cumprindo o papel deles. O Aras é um omisso, ele é cúmplice dos crimes do Bolsonaro. Um procurador-geral da República deve, antes de tudo, lealdade às instituições. O Aras não tem lealdade nenhuma às instituições brasileiras. Ele é um sabujo do Bolsonaro, viu o Bolsonaro cometer crimes ao longo do mandato e, como a Carol explicou muito bem, ele evita responsabilizar o Bolsonaro. No entanto, o Aras está sentindo a mudança do vento. Então, ele soltou um vídeo de uma entrevista para correspondentes estrangeiros dizendo que ele confia na urna eletrônica. Foi uma maneira dele dizer que não embarca no ataque do Bolsonaro à urna eletrônica. Agora, ele diz que, se tiver violência, ele pode mandar prender alguém. Ele está começando a tentar estabelecer algum tipo de ponte, porque o mandato dele vai até setembro do ano que vem. O Aras vai conviver com o próximo presidente da República. E o Aras, quando deixar o cargo, ele precisa ser responsabilizado pela omissão dele. As autoridades, elas não pecam só por ação, elas pecam por omissão. É muito ruim a gente ter um procurador-geral da República que assistiu um presidente ultrapassar todos os limites constitucionais ao longo do mandato e não fazer nada. Isso é um precedente muito perigoso. Isso enfraquece a democracia. Permite ao presidente fazer um jogo bruto contra os demais poderes. Então, eu não tenho dúvida que o Aras é uma figura que merece ser responsabilizado pelo crime que ele cometeu. Um crime de omissão e um crime de cumplicidade do Bolsonaro desde a pandemia. No entanto, ele está sentindo que o vento está mudando e está começando, como disse a Carol ali, um morde e um assopra. Começou a dar umas mordidinhas no Bolsonaro, porque, de alguma maneira, se essa mudança de vento se confirmar e é eleito um presidente que não seja o Bolsonaro, se o Bolsonaro perde a eleição, o Aras provavelmente vai tentar algum tipo de composição com o poder, porque ele foi capaz de fazer composição com o pior presidente da história do Brasil, com o Bolsonaro. Não tenho dúvida que tentará composição com o futuro presidente da República para ver se ele também escapa do crime de omissão que ele cometeu, Diego Carol.